Hans Langueng, mais conhecido pelo nome artístico Danf Langueng, é um ator, diretor e lutador de artes marciais sueco. Ele atuou em diversos filmes e é conhecido por seus papéis em filmes de ação. Um de seus papéis mais conhecidos, sem dúvidas, é de Ivan Drago no filme Rock 4. Hoje aqui no canal vamos conhecer os melhores filmes com Danf Langueng. Vamos começar a lista com Red Scorpion. No filme, Danf Langueng interpreta o sargento soviético Nikolai Rachenko, que é enviado para uma missão secreta na África para matar um líder rebelde. No entanto, ele acaba se juntando aos rebeldes e lutando contra seus antigos aliados e desafiando a sua própria lealdade. Se você gosta de filmes com ação intensa, Red Scorpion tem de sobra. O filme é bem frenético com ação a todo momento, com lutas brutais, tiroteio pesado e, claro, que não poderia faltar bastante explosões. Aqui, Danf Langueng está em sua melhor performance, mostrando suas habilidades em artes marciais e um herói de ação bastante casca grossa. Red Scorpion também aborda temas como imperialismo, revolução e traição, oferecendo uma reflexão sobre o contexto da Guerra Fria. Se você gosta de filmes de ação dos anos 80 e 90, com certeza irá gostar de Red Scorpion. Falando em filmes de ação frenéticos, vamos aqui falar do filme Fuga Mortal. Depois de ser condenado à prisão em uma instalação de segurança máxima, um ladrão de carros habilidoso consegue se libertar e aproveita a oportunidade para roubar um veículo. Numa reviravolta do destino, ele, sem saber, toma Rita, uma oficial local, como refém, completamente inconsciente da sua verdadeira identidade. À medida que ele foge da polícia que o persegue, a intensidade da situação aumenta ainda mais. E você já sabe, né? É tiro, porrada e bomba. Dolph Lundgren, um cara tranquilo e quieto. Eu vejo que você se tornou exatamente como todos esperávamos. No lado errado da lei. Prepare-se para ser cativado pela fascinante interpretação de Duffy Languane no emocionante filme Fuga Mortal. O filme é repleto de ação emocionante, suspense e reviravoltas surpreendentes. Este filme leva o público a uma viagem emocionante repleta de perseguição em alta velocidade, traição chocantes e confrontos emocionantes. À medida que a trama se desenrola, nada é como parece inicialmente, mantendo os espectadores na ponta da cadeira o tempo todo. Com seu enredo envolvente e sequência de ação cheia de adrenalina, Fuga Mortal garante manter o público fascinado do começo ao fim. Esta obra-prima cinematográfica desafia todas as expectativas e deixa os espectadores ansiosos pela resolução dessa história extraordinária. Então se você gosta de filmes intensos e das performances de Duffy Languane como herói em filmes de ação, Fuga Mortal é para você. E o próximo filme da nossa lista é O Grande Anjo Negro de 1990. Jack Kane, interpretado por Duffy Languane, é um policial bem durão de Houston, determinado a prender o fornecedor de drogas, Victor Money, e acabar com o tráfico na região. Após uma perda em sua equipe, ele se vê obrigado a trabalhar ao lado de um novo parceiro. Juntos, eles iniciam uma investigação sobre uma série de mortes misteriosas por overdose. Apenas para descobrir que o perigo que enfrentam vai muito além dos limites do mundo real. Houston, Texas. É Natal. Alguém especial está chegando na cidade. E não é Papai Noel. Mentiroso! O Grande Anjo Negro é um ótimo filme de ação, mistério e investigação policial, que assemelha muito com o filme O Exterminador do Futuro, acrescentando algo muito mais além do que uma luta contra traficantes locais. Tinham que colocar algo muito mais além do nosso tempo, e que muita gente questiona até hoje. Será que estamos sozinhos no universo? Se ficou curioso para saber mais sobre o filme, é melhor você assistir por você mesmo. E já prepare a pipoca e o refri, e por que não também, né? Chame sua mina para conhecer essa grande obra-prima. O Grande Anjo Negro Quem diria que Duff Langueng iria interpretar um dos heróis mais conhecidos aí dos desenhos animados. E eu estou falando de... Em Mestres do Universo de 1987. E então, Esqueleto conseguiu invadir o castelo de Guesco, e aprisionou a feiticeira para roubar seus poderes. Ele quer drenar toda sua força para se tornar super poderoso. Enquanto isso, He-Man, o cara mais forte de todo o universo, e seus amigos, Ducantilla e Gildor, acabam sendo teletransportados acidentalmente para, adivinha onde? A Terra, por um dispositivo chamado de Chave Cósmica, criado por Gildor para abrir portais galácticos. Esqueleto querendo colocar as mãos nessa chave para dominar o universo, como todo vilão, decide vir até a Terra atrás dela. O problema é que a Chave Cósmica está agora com Julie e seu namorado Kevin, que não fazem ideia alguma de que a Terra está prestes a se tornar o campo de batalha de uma guerra intergaláctica. Mestres do Universo está longe de seu filme perfeito, mas ele não é ruim, até que é legal para assistir em uma tarde de domingo, com uma sacola de pão do lado e uma Coca-Cola bem geladinha. Pois esse filme é estilo Sessão da Tarde, não fede e nem cheira, mas é bom para passar o tempo se envolvendo nas aventuras dos Mestres do Universo contra Esqueleto. Massacre no Bairro Japonês é um filme cheio de ação e comédia policial dirigido por Mark Lester. A história se passa em Los Angeles e acompanhamos dois policiais, Chris Kenner e Johnny Murata. Mesmo com opiniões diferentes sobre como lidar com o crime na cidade, eles precisam se unir em um caso para derrubar a perigosa máfia da Yakuza. Além disso, a dupla tem a missão de proteger Minako Keia, uma testemunha crucial contra o chefão da máfia. Prepare-se para muita adrenalina, risadas e ação, enquanto esses policiais improváveis enfrentam desafios e lutam contra o crime e tentam manter a cidade segura. Será uma jornada cheia de reviravoltas e momentos emocionantes em busca da justiça e da verdade. Apesar do filme ser muito curto, ele tem apenas uma hora e vinte de duração, ele é bem frenético e é um filme que vale muito a pena assistir. E na minha opinião, esse é um dos melhores filmes de Dunphy e Languane e também essa dupla é muito boa e eles trabalham muito bem juntos. Então vale a pena você conferir. Agora para encerrar nossa lista, eu vou falar aqui do filme Ski Trade, em busca de vingança. Aqui, Nick, um policial durão de Nova York, está na cola de uma gangue russa envolvida no tráfico de pessoas. Mas como forma de vingança, eles cometem um ato terrível. Mata a esposa e a filha de Nick. Revoltado e determinado a fazer justiça, Nick parte para Bangkok, na Tailândia, para acabar com os negócios sujos da gangue. Lá, eles se unem com um detetive local corajoso chamado Tony. Juntos, eles planejam uma missão para destruir toda a organização criminosa e acabar com o comércio humano. Nesse filme aqui, estão reunidos algumas das pessoas conhecidas por atuar em filmes de ação. Como o próprio Tony Jaa, que divide a tela com Dunphy e Longuane. E eu vou falar aqui, os dois são uma dupla legal. Michael J. White e Ron Pillman, que já foi o Hellboy. Quem é que lembra aí dos clássicos filmes do Hellboy? Então, sabendo que toda essa galera está reunida nesse filme, não tem como ele ser ruim, não é verdade? Então, prepare-se para uma aventura cheia de ação, amizade e justiça. Onde Nick e seu novo parceiro enfrentam desafios e perigos para fazer o que é certo e proteger os inocentes. Então, esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado. E desculpe pelo meu sumiço aqui no canal. Mas garanto que toda semana vamos ter vídeos aqui relacionados a cinema e a cultura pop também. Então, para não perder, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E desculpe pelo meu sumiço.